Fala galera, eu sou o Cleiton Fiúza, esse é o Daniel Fiúza e a Rebeca Fiúza. A gente andou sumido aqui dos vídeos recentemente, mas o pessoal estava pedindo para que a gente trouxesse novas receitas, trouxesse novos vídeos, então nós pesquisamos, testamos, aprovamos algumas receitas e vamos trazer para vocês umas coisas novas aí, já pensando nesse final de ano. Então as festas do final de ano estão chegando e nós vamos trazer coisas boas para que vocês possam estar aí acompanhando, fazendo em casa, são receitas fáceis, práticas, baratas e muito, muito, muito gostosas, não é pessoal? E hoje nós vamos começar com uma receita de quê? Mousse de maracujá. Mousse de maracujá, super simples e ele vai com uma característica diferenciada, um sabor diferente a esse mousse de maracujá que vai ficar por conta de quê? Brigadeiro. Brigadeiro. Então a gente está chegando agora no final da primavera, o verão já está aparecendo bem ali na frente, o calor começou a aumentar. Então para começar o nosso retorno aqui no canal, nós vamos trazer algumas receitas mais refrescantes, começando por um mousse de maracujá, um brigadeiro, ótimo, barato, prático, que leva poucos ingredientes, facinho de fazer e com certeza você vai ganhar muitos elogios como sempre. Então vamos lá, galerinha, o que a gente vai precisar de ingredientes para essa mousse de maracujá? Creme de leite, condensado. Leite condensado e... Maracujá. Suco de maracujá, polpa de maracujá, você pode ver que ela está aqui bem amarelinha, por quê? Eu não gosto daquela polpa que leva o caroço triturado no liquidificador. Então eu pego a polpa do maracujá, coloco na peneira, passo ele bem na peneira, porque aí eu pego só a parte amarela, que é o que me interessa. Você vai precisar de 80 ml de suco concentrado de maracujá. Se não tiver maracujá, usa aquele suco concentrado de maracujá que o efeito é o mesmo. Você vai precisar de 80 ml. Então vamos lá nas medidas. Primeira coisa que você vai fazer, liquidificador. Tá aqui a mão. Nós vamos, primeiramente, bater o leite condensado. Eu já falei em outros vídeos que o leite condensado tem um segredo. Quando você bate ele sozinho por cerca de 3 minutos, o seu mousse vai ficar bem mais cremoso. Então a gente começa colocando os 400 gramas de leite condensado. É uma caixinha de leite condensado da sua marca preferida. Lembrando que quanto melhor a marca, melhor o resultado do seu produto final. E fica mais gostoso. Bem mais gostoso. 3 minutos. Pode bater na velocidade média. Quero. Média. Aqui. Voltamos, pessoal. Já se passaram os 3 minutos. Batemos aqui só o leite condensado. E olha aqui pra vocês não dizerem que eu estava mentindo. Olha o efeito que causa. Olha a cremosidade que o leite condensado fica. É incrível. Você não imagina. Mas isso aqui faz toda a diferença no resultado final do mousse. Agora que você bateu o leite condensado, vamos acrescentar 400 gramas de creme de leite UHT. Aquele creme de leite de caixinha. Então são duas caixinhas de creme de leite. E os nossos 80 ml de suco de maracujá concentrado. Lembrando, a Rebeca está achando que isso aqui são ovos porque ele está tão amarelinho. Vocês vão ver como vai ficar bem amarelinho o resultado final disso aqui. Então misturou. Vamos bater por mais 3 minutos. E o mousse vai estar pronto. Simples, prático, rápido, muito econômico. Você vai gostar muito do resultado disso aqui. E fácil. Facílimo de fazer. Daqui a 3 minutos a gente volta. Já fizemos o nosso mousse de maracujá. A gente vai ter o liquidificador. E agora a gente vai pra parte do brigadeiro. Exatamente. Nosso mousse que terminou, a gente vai reservar. Daqui a pouco a gente vai montar. Então deixa ele reservado por enquanto. E nós vamos agora pra parte do brigadeiro. Deixa eu dar uma limpada aqui na mesa. Pronto. Para o brigadeiro, é a receita básica de brigadeiro. Então não tem muito segredo. Só que a gente vai fazer um brigadeiro no ponto mole porque ele vai ficar em cima do nosso mousse. Então a gente vai precisar de uma caixinha de leite condensado. Também da sua marca preferida. Qualquer marca. Não qualquer marca porque tem umas marcas por aí que a gente sabe. Porque o efeito do brigadeiro não fica muito legal. Mas... Eu achava que todos os leites condensados eram bons. Não. Tem uns aí que enganam no mercado. Então escolha bem o seu leite condensado. Porque ele vai fazer total diferença no resultado. Escolha uma marca. O seu brigadeiro. Muito bom. Então, 400 gramas de leite condensado. Duas colheres de sopa de chocolate em pó. Se você usar chocolate em pó, o resultado do brigadeiro ainda é melhor. Se não tiver, você pode usar o seu achocolatado em casa. Lembrando que ele vai ficar mais doce. Então eu uso chocolate em pó. Cacau 100%. E mais uma colher de sopa de manteiga. Simples. Prático. Poucos ingredientes também. O que a gente vai fazer agora? Mexer, misturar até chegar no ponto de brigadeiro mole, não é? Então, crianças, faça um pouquinho que eu vou ligar o fogo. Ó, vamos lá. Pronto. Então a gente vai misturar o nosso brigadeiro até ele chegar no ponto de brigadeiro mole. Quando ele chegar no ponto de brigadeiro mole, a gente volta para dar continuação à receita, tá? Só mais um pouquinho. Vamos lá fazer o nosso brigadeiro. O brigadeiro está começando a cheirar, sinal que está quase no ponto. Ai, tem muito cheiro gostoso. Se vocês tivessem aqui, nossa, vocês iam ver que esse cheiro está muito gostoso. Tá bom mesmo. Então a gente está chegando aqui no final do ponto de brigadeiro. Já apaguei o fogo. Só para mostrar para vocês, ó. Ponto de brigadeiro mole. O cheiro disso está muito bom. O que a gente vai fazer agora, para que ele não endureça quando eu coloque na geladeira, vamos transformar ele num tipo de ganache de brigadeiro. Então eu vou colocar 200 gramas de creme de leite UHT, creme de leite de caixinha, que é uma caixinha de creme de leite. Vou colocar aqui no brigadeiro. Esse brigadeiro mole em si já é uma sobremesa. Se você quiser, se ele só deixar esfriar e já comer na colher, você já ia ter uma coisa muito boa. Então, ó, misturando aqui o creme de leite com o brigadeiro mole. E a gente está formando uma ganache, né? Um tipo de ganache. Não é o ganache, propriamente digo que o ganache é feito com chocolate. Mas ele seria um tipo de ganache, porque é um brigadeiro feito com chocolate 100% cacau. E aí o creme de leite agora vai dar aquela consistência que a gente quer para misturar com o nosso mousse. Então você vai notar que o seu brigadeiro vai ficar um pouquinho mais claro, por causa do creme de leite, normal. Mas quando ele esfriar, vai ficar naquela consistência que a gente quer, bem cremosa de chocolate. Então agora que a gente tem o nosso brigadeiro e que tem a nossa mousse, ou o nosso mousse, na verdade eu não sei se é a mousse ou o mousse, você pode comentar aí embaixo qual é o certo. Você vai fazer a mistura agora colocando mousse de maracujá com a cobertura de chocolate. A gente vai montar o nosso mousse em tacinhas. E o meu conselho é que você use uma concha para ajudar. Porque como ele está muito cremoso, se você virar o liquidificador, ou pode ser que desça tudo de uma vez e faça aquela sujeira que você não quer que aconteça. Então, você coloca aqui a porção certa de mousse na taça. Então você vai conseguir montar seis ou sete tacinhas, dependendo da quantidade que você colocar e dependendo do tamanho das tacinhas que você tem aí na sua casa. Você vai enchendo elas com mousse. E em seguida a gente vai cobrir elas agora com o brigadeiro. Deixa eu tirar aqui o nosso whey. Também vou usar o auxílio aqui de uma concha, de uma colher maior. Se você tiver outra concha aí, pode usar também, para você também não despejar ele em cima aqui e acabar colocando mais do que você pretende. Então só para você ter uma ideia, olha o efeito que fica, como é bonito. Você tem aqui as cores bem diferenciadas, você tem o mousse de maracujá embaixo, você tem o seu brigadeiro aqui em cima. Isso aqui vai para a geladeira, você deixa na geladeira entre quatro e seis horas. Tá prontinho para servir. Nós vamos terminar de montar aqui os mousses, deixar tudo bonitinho, vamos levar para a geladeira, depois nós vamos voltar para que você veja como o resultado fica tão bom, como o resultado fica maravilhoso. Então aproveita aí já, dá uma curtida, compartilha o vídeo aí à vontade. Dê o seu like. Likeinho. Topinho. E essa é a nossa receita de hoje. Mousse de maracujá com cobertura de brigadeiro. Se você gostou, dá um joinha, compartilha o vídeo, escreve aí no comentário alguma alteração que você faria na receita, alguma coisa que você acrescentaria. Se você quiser acrescentar aqueles confeitos de chocolate, fica muito bom também, fica uma receita melhor. Você pode servir isso aqui no jantar de final de ano, vai fazer o maior sucesso. Esse negócio é muito gostoso, pode ter certeza disso. Você mistura ali o azeidinho do maracujá com o doce do chocolate, mistura perfeita, sensacional, sem erro, pode fazer sem medo que vai ser o maior sucesso aí na sua festa. Bom, galerinha, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilha e até uma próxima vez. Nos vemos no próximo vídeo. Lembrando que vem novidade por aí. E aí, pessoal, voltando agora para a nossa parte final do vídeo, onde nós vamos provar e ver se realmente ficou bom o mousse de maracujá com brigadeiro. Nada melhor do que a degustação de criança, né? Se criança gostar, então qualquer pessoa vai gostar. Vamos lá, galerinha. Prontos aí para provar? Sim! Então, vamos lá, quem vai começar? Daniel. Olha, olha que coisa bonita que ficou isso. Minha vez. E aí, Rebeca? Gente, para vocês virem, olha, como vale a pena fazer isso aí. Muito bom. Muito bom. Maravilhoso. Gente, é muito bom mesmo. Voltem o vídeo, anotem a receita. Podem fazer sem medo. Podem servir aí em qualquer festa de final de ano que vocês vão ganhar muitos elogios. A gente vai continuar comendo aqui a nossa sobremesa e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos logo, logo, porque tem muita receita nova daqui para o final do ano. A gente vai aqui acabar com esse mousse. Vocês estão vendo aí pela voracidade das crianças, que eu não estou mentindo. Esse negócio é realmente muito gostoso. Pode copiar, pode fazer. Você não vai se arrepender. Até mais. Muito gostoso. Muito bom. Topinho.